Sejam bem-vindos ao Centro de Estudos de História Local e Regional Salvador Dias Arnaud, hoje em modo remoto, e começo por saudar todas as pessoas presentes, nomeadamente os meus colegas, os estudantes e amigos, os penelenses, representados aqui pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Penela, Dr. Luís Matias, e a família Salvador Manuel Arnaud, que está representada aqui pelo neto, o neto do Dr. Salvador Dias Arnaud. Uma saudação especial ao meu colega e conferencista de hoje, Carlos Faísca, e à Dra. Dulce Freire, pelo facto de se ter disponibilizado para dar conta do seu projeto, ou por nos transmitir conhecimento sobre o projeto e algumas áreas que são objeto de análise do projeto. Parei uma breve, uma vez que temos aqui várias pessoas que estão pela primeira vez no Centro de Estudos, eu vou fazer uma breve apresentação deste Centro. Portanto, o Centro de Estudos de História Local e Regional é um projeto partilhado pela Câmara Municipal de Penela, pela Faculdade de Letras da Universidade de Letras da Universidade de Coimbra, que eu represento, e pela família Salvador Dias Arnaud, unidos pelo Zé de Fomentar, uma área de investigação de grande relevância social, à qual o professor Dias Arnaud, munícipe de Penela e docente da Faculdade de Letras, dedicou o seu entusiasmo e saber, a história local e regional. Para além desta missão, o Charles tem-se constituído como espaço de transferência de saber sobre temas históricos, mas também sobre problemáticas da agenda científica atual, como é o caso da conferência de hoje, intitulada As Heranças da Sementes, Redescobrir o Património Agrícola e Culinária, que assume um dos grandes desafios que hoje se coloca à humanidade e que é alimentar, uma população crescente, sobretudo a cidadina, com produtos amigos da nossa saúde e do nosso bem-estar. Contribuir para dar resposta a este desafio constitui a missão do projeto RICID, liderado pela minha colega Dulce Freire, a quem mais uma vez agradeço a disponibilidade para colaborar com o Centro de Estudos. Ainda que na gênese da criação do nosso Centro de Estudos esteja o gosto de Salvador Dias Arnaud pela história local e regional, gosto que levou a adquirir uma biblioteca especializada neste campo, o patrono deste centro foi também inovador no campo da história da alimentação, quando este campo historiográfico ainda não se tinha constituído. E publicou, em 1967, o prefácio a um livro sobre a cozinha da infanta Dona Maria de Portugal, intitulado A Arte de Comer em Portugal na Idade Média. Portanto, trata-se efetivamente de uma inovação no panorama historiográfico do tempo. Também vem-me agora à ideia que eu participei na primeira ceia medieval que se realizou em Tomar, já há muitos, muitos anos, com o doutor Salvador Dias Arnaud e com a doutora Maria Helena de Cruz Coelho, que nos dá o particular gosto de hoje estar também aqui. Muito obrigada. Ora, depois de fazer esta breve apresentação, eu vou dar a palavra ao doutor Salvador Manoel Arnaud para nos dizer algo. Salvador Manoel, por favor. Ora, muito boa tarde, espero que me estejam a ver, mas sobretudo que me estejam a ouvir em condições. Gostaria de aproveitar esta oportunidade, em primeiro lugar, naturalmente, para saudar todos os presentes. Agradecer ao nosso conferencista de hoje, o doutor Carlos Faísca, que não tenho oportunidade de o conhecer pessoalmente, mas estive na preparação deste seminário, estive a perceber exatamente em que é que consiste este projeto e parece-me que temos todos os ingredientes para termos aqui uma conferência de altíssima qualidade. Gostaria também de agradecer a todos por se dedicarem a perder ou ganhar, depende da perspectiva, do vosso tempo neste sábado à tarde, através desta plataforma. E ao mesmo tempo, não posso deixar de lamentar a situação que estamos a viver e a perda de oportunidade que foi uma tarde como esta, não estarmos juntos no centro, no espaço e sobretudo em Penela. Esperemos que isto passe, acho que é o desejo e o desígnio de todos nós. De qualquer das formas, não queria deixar de deixar aqui um reto e deixar aqui um incentivo para que a breve prazo nos possamos encontrar em Penela, no espaço físico do centro, porque parece-me que o centro, entre outras qualidades, terá também uma fonte inspiradora, embora eu seja suspeito para falar dela. Por último, gostava de falar sobre o tema desta conferência e partilhar convosco, de facto, o gosto enorme como o avô tinha por esta questão, relacionada com a culinária, com a gastronomia, não só como a doutora Margarida Sobral Neto falou e muito bem na questão relacionada sobre a publicação do livro de receitas da Infanta Dona Maria, mas também como, por exemplo, um fascínio que tinha sobre os produtos endógenos, nomeadamente o Pedro do Rabassal. Portanto, eu julgo que estamos aqui, de uma forma muito explícita e muito direta, a prestar uma homenagem através de um conhecimento envolvidos alguns anos do seu desaparecimento físico, a estarmos aqui hoje, devido a esta questão e a esta pandemia que afeta todo o globo, estarmos aqui reunidos através desta plataforma a falar de uma temática desta natureza. A doutora Margarida já fez uma síntese daquilo que é o centro de estudos, o propósito do centro de estudos, esperemos que a breve prazo, como disse anteriormente, nos possamos voltar a encontrar fisicamente e deixo-te já aqui um convite a todos que não conhecem o centro, para que, assim que haja condições para isso, se desloquem a Penel e venham conhecer o espaço físico. Muito obrigado pela vossa atenção. Devolvo a palavra à doutora Margarida, para que possa coordenar o resto da conferência. Boa tarde. Obrigada, doutor Salvador Manuel. Não posso perder a oportunidade, sempre ouvi ao seu avô esta referência, que fez referência ao queijo do Rabassal. O leite tem, efetivamente, um sabor especial e que se deve ao facto de as ovelhas comerem, através do pasto, a erva de Santa Maria, que existe na região de Penela e nomeadamente no Rabassal. Dou agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara de Penela. Então, muito boa tarde a todos. Muito boa tarde a todos. Cumprimento naturalmente em primeiro lugar a professora Margarida Sobral Neto, que é a nossa coordenadora científica do Centro de Estudo de História Local e Regional de professora Salvador Dias Arnault. Cumprimento o meu querido amigo Salvador Manuel e a todos os membros. De ver aqui o vereador Rafael Batista e o Sr. Vice-Presidente Rui Ceauan também estão a acompanhar e, enfim, todos aqueles que estão aqui por via telemática a assistir a este seminário. É o segundo momento que fazemos via online, portanto, é um modelo que nós tivemos que, de alguma forma, implementar para que não descontinuássemos aquela atividade científica e, particularmente, os seminários dias de conferências que animavam muito daquilo que era a atividade do Centro de Estudo e, portanto, as contingências e as circunstâncias dos nossos dias obrigam a que assim seja. Não deixa de ser uma ferramenta também interessante porque vemos sempre outras pessoas, caras novas, a poderem assistir. Obviamente, o Salvador já o referiu e muito bem. Eu não o farei melhor fazer isto naquele espaço que foi a residência do professor Salvador Dias Arnault. Tem outro encanto. Eu diria que não é só inspirador como, enfim, conseguimos perceber que a história vive dentro daquelas paredes. Mas, assim, estamos confinados, mas confinados de ponto de vista de espaço físico, não necessariamente confinados naquilo que é a nossa capacidade de podermos comunicar. O tema de hoje é um tema interessante. Sai um bocadinho fora da caixa daquilo que têm sido as temáticas e os conteúdos que estão associados aos nossos seminários, mas não deixa de ser interessante naquilo que é a articulação com a gastronomia, que também tem a ver com as práticas sociais da nossa história e, particularmente, da nossa região. Nós temos um conjunto de produtos, enfim, que tendem a desaparecer, um bocadinho assim por todo o mundo, porque olha-se muito para as culturas e para aquilo que é o património agrícola ou florestal da nossa região e olha-se fundamentalmente para a capacidade de gerar receitas de determinadas produções e não naquilo que é, digamos, a memória coletiva e os vestígios que muitas dessas produções, dessas árvores ou desses vegetais tinham. É interessante que façamos também aqui ao nível da região este mapeamento, porque eu acho que muitos desses produtos tendem a valorizar e tendem a ser valorizados. Eu dou o exemplo de uma coisa que se passou no microcosmos de Penela, que foi a descoberta numa arca muito antiga de grão de bico preto. E a verdade é que, em cima disso, houve logo um chefe de um hotel de Lisboa, começou a cozinhar e a ter no grão de bico preto, digamos, um ex-libres, aquilo que era aos seus pratos por ser tão raro e, portanto, e porque tinha desaparecido e alguém encontrou aquilo numa arca velha do avô. E não deixa de ser interessante esse trabalho que vocês estão a fazer para recuperar aquilo que era muita da nossa história gastronómica, mas também daquilo que são os nossos produtos. Portanto, redescobrir estas sementes e a herança das nossas produções agrícolas e florestais e espero, sinceramente, que concluir esse trabalho, que depois se parta para a implementação de muito daquilo que é, digamos, o conhecimento que vocês vão gerar, porque eu acho que é muito importante para o equilíbrio dos nossos ecossistemas e para que muita daquilo que é a requalificação e recuperação que estamos a fazer do nosso património físico possa também ser acompanhado com a recuperação do nosso património paisagístico e ambiental. E fico-me por aqui e agora vou assistir com toda a atenção a apresentação para agradecer naturalmente ao nosso convidado, ao doutor Carlos Faísco, que perdeu este sábado à tarde para poder aqui apresentar-vos parte do trabalho. E percebo que está muita gente também que o acompanha no projeto a assistir e, portanto, para todos votos de bom trabalho e que depois estamos todos expectantes daquilo que é o resultado final dessa vossa investigação. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Luís Matias. E então, agora, antes de dar a palavra ao nosso conferenciista, eu vou fazer uma breve apresentação. Portanto, o Carlos Manuel Faísco é licenciado em História e mestre em Ciências da Informação e da Documentação pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Nova de Lisboa. doutorou-se em 2019 em Economia na Universidade da Extremadura com um estudo sobre o desenvolvimento do setor corticeiro ibérico do século XIX, intitulado, e eu vou traduzir para português, porque o espanhol é horrível, O Negócio da Cortiça no Alentejo, Exploração Florestal, Indústria e Política Económica, de 1848-1914. Esta tese foi premiada com a primeira menção honrosa do prémio George Gelman, um conhecido e destacado historiador na área da História Agrária e foi otorgado pela Sociedade de Estúdios de História Agrária, prémio que é atribuído às melhores teses de doutoramento ibero-americanas em História Rural e teve ainda o prémio extraordinário de doutoramento da Universidade da Extremadura. Desde 2008 e até 2014, foi bolseiro e investigador de diversos projetos de investigação científica, o último intitulado Agricultura em Portugal, Alimentação, Desenvolvimento e Sustentabilidade, 1870-2010. Entre 2014 e 2020, exerceu funções técnicas de superior do município de Ponto de Sor, primeiro nas áreas de biblioteconomia, turismo e história e posteriormente de desenvolvimento económico e história. Atualmente é bolseiro de pós-doutoramento do projeto RUICID, cuja investigadora principal é Dulce Freire, é também meu colega na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, em que é professor auxiliar convidado. Os seus interesses temáticos relacionam-se com a evolução no espaço ibérico moderno e contemporâneo da agricultura, com foco nas alterações de espécies vegetais e nos impactos económicos e ecológicos daí do corrente, do setor florestal, sobretudo da fileira da cortiça, e da desigualdade económica e social regional, com maior atenção para com as regiões periféricas e do interior. Dr. Carlos Faísca, é um prazer tê-lo aqui e dou-lhe então a palavra. Muito obrigado, boa tarde a todos. É um prazer também muito grande para mim estar aqui. Em primeiro lugar, e antes de começar, queria agradecer ao Centro de Estudos de História Local e Regional a oportunidade de estar aqui hoje, na figura da Dra. Maria Garida Sobral Neto, do Sr. Presidente da Câmara, do Vereador da Cultura, do representante da família Dias Arnault. Agradecer a todos os presentes, colegas, alguns amigos de longa data das mais diversas paragens que já tenho reparado, e alguns ex-alunos que quer dizer que gostaram um bocadinho de mim, o que é ótimo, fico sempre contente. A referir que estou aqui, precisamente, também a representação do projeto RICID, coordenado pela Bússia Freire, que está ali, muito atenta, talvez eu não diga grandes disparates, acolhido no Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Pima. Vejamos se eu posso partilhar a tela. Posso, ótimo, porque eu fiz uma pequena apresentação. E, portanto, espero que seja de vosso agrado os temas que eu aqui trago hoje e que possamos todos partilhar algum conhecimento. Ora, eu começo, precisamente, e embora que não falarei muito de batatas doces, mas por esta citação de um padre da Companhia de Jus, José da Chieta, que referia ao referir-se, passa a redundância, a batatas doces, que estas comem assadas ou cozidas, são de bom gosto e servem de pão para quem não tem outro. Para quem não tem outro. Isto é, precisamente, a abertura do que vamos aqui, hoje, abordar. E, como eu gosto de ser um pouco organizado na estrutura, tenho aqui, então, um sumário. Em primeiro lugar, falarei, então, do contexto histórico que estamos a trabalhar e porque é que a Península Ibérica tem uma posição privilegiada na disseminação... Na disseminação global de plantas, neste período histórico, entre os séculos... O período histórico estamos a trabalhar nesta altura, entre os séculos 15, 18, mas depois este impacto estender-se-á até aos dias de hoje. Falarei um pouco das... E atendendo ao título da comunicação, de uma das principais fontes para compreender a introdução de novos produtos ou novas variedades na cozinha e na agricultura ibérica e portuguesa da época moderna, os livros de cozinha, que são uma fonte bastante rica, da qual tive a oportunidade de trabalhar sobre um, embora haja aqui pessoas nesta assistência com o maior conhecimento sobre ela. Falarei depois, um pouco, muito brevemente, de dois exemplos, o tomate e a laranja. Aqui a ideia é salientar que ainda há um grande caminho para eu percorrer na investigação. Um pequeno parênteses, eu nasci no início dos anos 80, recordo-me perfeitamente de quando tinha 10, 12, 14, 15 anos, do trabalho da, então, extinta, já extinta, Comissão Nacional de Descobrimentos Portugueses, em que se abordou muito a questão desta troca de plantas entre os diversos continentes que se estavam, entre aspas, a conhecer. Poderíamos pensar que, e foi um trabalho, de facto, bastante significativo, poderíamos pensar que poder sim ter esgotado esse tema, quer na historiografia, quer no resgatar desse conhecimento do passado para o presente e para o futuro, e a minha referência ao tomate e a laranja é precisamente esse, um pouco para referir, que ainda há muito para investigar, e depois, mais aprofundadamente, então, falarei de um exemplo que conheço bem, que é a questão relacionada com a introdução, a produção e o consumo de arroz em Portugal, que também tem várias questões por resolver, e começa logo por não se saber bem quando e como o tipo de arroz foi introduzido em Portugal. Ora, para dar, então, apenas o contexto, reflexo das expedições marítimas dos povos ibéricos, que se iniciaram no século XV, nos séculos subsequentes, o conjunto alargado de plantas, vindas de outros pontos do planeta, foram sendo introduzidos na alimentação e algumas, dentro destas, também na agricultura europeia. Não foi, evidentemente, a primeira vez que ela aconteceu. Por exemplo, o feijão frado já tinha sido introduzido por altura do nascimento de Cristo, e 800 anos antes, a nossa tão conhecida oliveira, que tanto marca o território português, ou a amendoeira, ou até a vinha, também acabaram por ser uma introdução de outros locais para a Europa. Todavia, o período que aqui tratamos, entre os séculos XV, XVIII, XIX, é dos que mais mudanças provocou na produção e no consumo alimentar vegetal do velho continente. A Península Ibérica, quer, por um lado, pelo caráter pioneiro dos povos portugueses e espanhóis nestes suas viagens trans-oceônicas, quer, por outro, pela sua própria posição geográfica no seio da Europa, foi o local privilegiado no estabelecimento de contactos entre os demais continentes do planeta. Na análise, agora especificamente, na análise que o Recife efetua, existe aqui uma distinção entre consumo e produção, pois nem todas as novas plantas ou nem todas as plantas utilizadas para a alimentação das populações portuguesas ou ibéricas ou europeias passaram a ser produzidas na agricultura europeia. Algumas esbarraram em diversas questões, as mais óbvias, as condições agroecológicas, que, sendo diferentes na Europa, não permitem que certas plantas aqui consigam sobreviver. Talvez um dos exemplos mais fáceis de entender será o café. No entanto, foram também muitas outras plantas que se adaptaram à Europa em processos, uns mais rápidos, outros mais prolongados, que dependeram de vários fatores. Uma vez mais, de fatores agroecológicos, como a adequação ao sol, ao clima e ao sistema agrocovigente, fatores alimentares, entre os quais a tolerância ao consumo de novos produtos ou até ao gosto, a fatores de ordem económica, se tratava de culturas que tinham uma rentabilidade económica que as tornariam apelativas, ou até que se foram alvo de políticas económicas, públicas, fatores sociais, como o prestígio ou a falta dele no consumo de determinados alimentos, ou até mais tarde, fatores sociais como a mão de obra e a empregabilidade que estas culturas poderiam dar ou não nas regiões em que foram introduzidas. Alguns destes aspectos vão estar presentes sobretudo no caso mais detalhado que falarei do arroz, outros, como iremos verificar por economia de tempo, não entraria tanto sobre isso. O que não significa que nós, no projeto, não precisamos olhar para eles. Ora, é precisamente nas plantas cultivadas na agricultura ibérica que o recito se ocupa. É que falarei desta apresentação, cruzando as informações que se podem obter nos livros de cozinha portugueses da época moderna, portanto, no consumo, com outras fontes e cruzando-as com a produção agrícola. Interessa-nos compreender, por exemplo, o processo de introdução de novas plantas e variedades. Porquê que nos casos foram mais rápidos, porquê que nos casos foram mais lentos, porquê que nos casos houve sucesso e em outros insucesso. Analisando a adaptação às condições naturais ibéricas, às lógicas das economias locais, regionais e nacionais, aos contextos sociais, entre outros aspectos. Analisar aquelas plantas e ou variedades que não vingaram é também um objetivo. e permitam-me um paralelismo, por exemplo, com a história económica. Durante um tempo, a história económica centrou-se em analisar o crescimento económico dos países mais bem-sucedidos. Eram famosas as investigações sobre a evolução industrial do Reino Unido, depois a Bélgica, depois França e Alemanha. E, a partir de certa altura, começou-se a olhar para aqueles países que foram menos bem-sucedidos para tentar explicar o que é que era diferente. Aqui existe também um pouco essa lógica. Olhar quer para os casos bem-sucedidos, quer para aqueles que não foram bem-sucedidos. E porquê? Ora, ao compreendermos estes processos, podemos eventualmente, aqui colocar o eventualmente para não pôr a fasquia demasiado elevada, reconhecer características de determinadas plantas e ou variedades que, por exemplo, tenham potencial de uso no atual contexto de rápidas alterações a todos os níveis, incluindo as mais óbvias, as climáticas, mas não só. O mesmo se aplica não só às características inerentes dessas sementes, ao conhecimento dos sistemas agrícolas ou dos processos agroalimentais subjacentes às mesmas ou do passado, que se possam, de certa forma, resgatar para o presente. Esta semana tivemos a felicidade de ver aprovado uma instância doutoral, como se diz em Espanha, de um doutorante espanhol que está a estudar, como eu estudei, como o Inácio também conhece bem, algumas questões de um montado. E ele utiliza um termo que eu gostei bastante, se calhar ele até já é conhecido, eu é que o desconhecia, que é de retroinovação. basicamente, o que ele pretende fazer é analisar como é que os montados espanhóis do século XVII, XVIII e XIX estavam-se geridos e o que é que daí pode retirar para a gestão atual. E não pensando que é meramente um devaneio académico ou exercício teórico, trata-se de um senhor que tem 3 mil hectares de sorriazinho na região de Cáceres e que, segundo o próprio, mas teremos oportunidades de perceber depois mais aprofundadamente, já aplicou com algum sucesso algumas normas de gestão às suas próprias propriedades. Portanto, este potencial, e se eu estiver a dizer alguma incorreção, mas este potencial de resgatar ao passado quer sementes, quer conhecimento, faz parte, parece-me a mim, do ADN do recito é algo que também nos move. Feita esta introdução, falarei então agora um pouco dos livros de cozinha. Foi uma das fontes primordiais que escolhi para esta apresentação pelo facto de que poderia ter escolhido outras, mas pelo facto de que nos mostram sem sombra de dúvidas como é que estes novos produtos eram utilizados na alimentação, ainda que podemos pôr em causa um pouco qual é que seria a abrangência ou não desta alimentação, ou seja, qual a abrangência social que estes livros de cozinha podem transmitir e antes de passar há um conjunto de informações sobre estes que eu gostaria de deixar presente. Primeiro é que não se tratam de fontes muito abundantes, por exemplo, trago-vos aqui quatro que são um dos mais conhecidos, o mais antigo precisamente o da Infanta Dona Maria cujo a introdução histórica foi precisamente feita pelo professor Salvador Dias Arnault que aliás discute na sua introdução a datação da obra. Quase um século mais tarde existe então o livro de cozinha de Domingos Rodrigues Cozinheiro da Casa Real publicado em 1680, do início do século XVIII o de Francisco Borges Henriques não direi muito sobre ele porque falarei mais à frente e por último o de Lucas Rigou Cozinheiro de Dona Maria I. Notem, destes quatro apenas dois foram publicados na época enquanto os outros dois permaneceram como manuscritos não publicados durante séculos. O que é que isto nos diz? Em primeiro lugar é que nem sempre existia a intenção deles serem publicados. Portanto, estes livros os seus conteúdos eram mais em alguns casos manuais de cozinha para o seu próprio uso. Isso traduz-se também quando analisamos uma descrita tive a oportunidade de reparar uma descrita de analisar uma descrita do Francisco Borges Henriques que foi publicada em dezembro de 2020 numa coordenação da Dulce Freire portanto basicamente foi publicada pelo projeto e o próprio manuscrito contém marcas de uso como nodas de gordura que demonstram que eram mais manuais para o próprio uso cotidiano da cozinha do que obras para a divulgação daquelas receitas. Por este motivo e é o que acontece também com o livro de Infanta Dona Maria existe estas obras não têm uma datação precisa elas podem incluir acrescentos e emendas e também recuperar receitas de várias épocas no caso específico de Francisco Borges Henriques e crê que se aumentarem a imagem que o estraga à direita ele começa a ser redigido em 1715 mas há várias referências cronológicas posteriores a última das quais é 1729 e eles também não são só livros de cozinha na realidade eles produzem eles possuem também medicamentos e até métodos para a produção de produtos de limpeza entre outros assuntos e naquilo que interessa um pouco mais aqui relativamente à alimentação a análise dessas fontes permite compreender o uso de novas plantas foco desta alimentação na colônia era portuguesa a questão da ressur representatividade é claro um problema pois tratam-se livros escritos por pessoas de uma certa elite social note-se que falei em cozinhares da casa real ou de grandes casas humilhárquicas como era o caso do Francisco Borges Henriques não obstante é possível encontrar algumas receitas que seriam mais comuns entre estratos sociais mais na base da pirâmide da sociedade portuguesa no caso do Francisco Borges Henriques por exemplo ele ensaia as primeiras receitas de bacalhau e assume o consumo de sardinha pelos mais abastados existe a ideia de uma certa aparente mobilidade social dos ingredientes e dos cozinhados que aliás está um pouco em linha com alguma da historiografia da alimentação que já identificou este fenómeno ora pegando no manuscrito de Francisco Borges Henriques ele está de uma forma mais simplificada referido então na publicação do livro mas fiz este pequeno levantamento sobre quais dos novos produtos ou dos produtos trazidos de outras paragens surgem e em que receitas surgem neste livro e se foram ou não produzidos em Portugal temos portanto o milho a batata doce o pimento um tipo específico de abóbora abóbora buganga o tomate o coco destes todos apenas o coco não se tornou produzido em Portugal podem também ver as mais diferentes receitas algumas doces algumas salgadas feijão branco a laranja doce ou da China o café e reparem no caso do café só para fazer um pequeno parênteses que ele é usado para remédios portanto não é só como bebida que nós utilizamos era utilizado como remédio para asma e para o catarro o arroz e eu fiz ali uma pequena maldade em colocar em ponto de interrogação qual o nome científico do arroz mas já expliquei e que foi pouco produzido em Portugal até ao início do século XIX o cravo do maranhão e o cacau feito para o nosso creio de chocolate que ainda hoje adoçou o final do meu almoço isto é só para terem uma ideia este levantamento e consultando o livro e comprando a obra ou consultando tem um estudo produzido pela Anabella Ramos e pela Dulce Freire bastante completo destas questões é só para fazer uma ideia que se trata de um livro em que já se nota de forma inquestionável a entrada destes produtos na culinária da época ora falando um pouco de algumas de alguns produtos em primeiro lugar o tomate o do tomate eu não vou desvendar muito sobre sobre esta história até porque é uma história que eu não conheço e creio que em parte estará por fazer mas é só para transmitir a ideia de que existe uma grande diferença na forma como alguns produtos entraram quer no consumo quer na agricultura portuguesa ou ibérica ou até europeia tomate o tomate as primeiras referências é que surge no sul de Espanha no século 16 contudo só na segunda metade do século 18 aparece os receituários espanhóis portanto temos aqui um hiato logo de 200 anos de afirmação deste produto e que no século 19 ainda era de consumo raro em Itália e hoje sabemos que Itália é um país que consome bastante tomate isto é para perceberem por ver se que se tratam de processos longos no caso da laranja doce portanto existia antes da introdução da laranja doce ou da China uma laranja azeda ou agra em Portugal no caso da laranja existe a referência da introdução da nova variedade alguros entre 1624 e 1635 portanto no início do século 17 e teve algum sucesso razoavelmente e sobretudo comparado com o exemplo anterior razoavelmente rápido a exportação da laranja em si foi proibida no reinado de Dom Pedro II em 1672 com o objetivo um pouco naquela velha lógica no tanto quanto mercantilista da autarcia económica portanto equilibrando a balança comercial a ideia era transformar a laranja no produto de exportação e não deixar que ela fosse disseminada para outros países da Europa e do Norte de África o que acabou por ser foi um insucesso deste tipo de política mas a verdade olhando para a exportação de laranjas no Porto Faro entre o final do século XVIII e o início do século XIX a verdade é que a laranja doce teve uma é um caso de sucesso razoavelmente rápido e vejam como se em meados do século XVIII ainda existia um pouco de exportação de laranja azeda ela desaparece no final do século XVIII e no século XIX por isso simplesmente não existe isto é para fazer um pouco este contraste entre estes dois produtos chegando agora então a um produto que eu conheço de forma mais aprofundada e que sinto mais à vontade para falar dele é em primeiro eu gosto bastante deste autor por um conjunto muito grande de motivos e gostava de referir Kadam Smith na sua famosa obra An Enquiry into the Nature and Causes of the Love of Nations já repara na importância do arroz sobretudo no sudeste asiático e diz-nos que a abundância do arroz naqueles países é sua interpretação claro que sujeita passível de críticas que a sua abundância de arroz naqueles países era um dos motivos para o sucesso económico ou demográfico de algumas daquelas regiões nomeadamente da China e que a introdução do arroz seria bastante benéfica para o Ocidente até porque o arroz tinha uma produtividade e uma remuneração superior inclusive à do milho ora falando então do arroz em Portugal em primeiro do lado do consumo e depois já vão perceber porque é que começo pelo consumo o consumo do arroz está documentado em Portugal pelo menos desde o século XVI ele surge nas compras de grandes instituições de antigos regimes da época no caso de hospitais é o caso do grande hospital de todos os santos em Lisboa é o caso do hospital das Caldas de colégios como é o colégio um dos colégios o colégio de artes de Coimbra aqui apontado surge também na alimentação na compra e na alimentação de alguns de alguns conventos o caso das freias de Santa Clara de Santarém que no final do século XVI já utilizavam arroz em pratos doces e é por isso que eu trouxe aqui uma fotografia de arroz doce que eu tanto gosto por exemplo em pratos como arroz doce e arroz de amendoadas mas também de salgados as freias também usavam arroz em pratos salgados e se recuarmos à tabela que mostrei há pouco do Francisco Borges Henriques existem também vários exemplos de arroz em pratos salgados como arroz de tomates o consumo de arroz que remonta então ao início ou pelo menos a meados do século XVI é hoje está hoje muito presente na dieta alimentar dos portugueses eu pessoalmente sou um consumidor de arroz no entanto eu não sou representativo do povo português como devem calcular só um 10 milhões de avos deste mas a verdade é que a nível europeu os dados que tenho apontam para que Portugal seja o principal consumidor de arroz ou um dos principais consumidores de arroz numa estimativa de 17 quilos anuais per capita o próprio arroz por si é um produto importante da alimentação humana segundo a FAO é o principal produto da alimentação humana ou seja é aquele cuja base do maior número de seres humanos tem como seria o principal o arroz ainda que o milho seja mais produzido mas isso tem a ver com o produção de milho não ser tão exclusivamente como o arroz para a alimentação humana isto era só para dar a ideia de que é um produto com consumo em Portugal com raízes bastante aprofundadas e até bastante importante no entanto a verdade é que não há sequer um concentro historiográfico sobre quando é que o arroz começou a ser produzido em Portugal há quem defenda ou há quem tenha referido que o arroz um pouco à semelhança do que aconteceu em Valência na outra ponta da polícia ibérica na vertente mediterrânea ou mais mediterrânea da polícia ibérica veio através das invasões muçulmanas do século VIII há quem refira que o arroz surgiu no século XIII e há quem refira que ele surgiu no século XVI porque além de ser um caso que nós temos estudado escolhi o arroz por se repararem é uma introdução de um produto é um produto que poderá vem de outro continente o arroz que hoje consumimos vem da Ásia mas poderá também ter vindo de África e que está também incluído embora estas duas primeiras cronologias não o cubram está também incluído neste movimento que surge das viagens transoceânicas da época moderna ora a primeira grande dúvida é esta o arroz que nós hoje consumimos que nós hoje produzimos em Portugal é da variedade que vocês podem ver ao vosso lado esquerdo é a origem acertiva L L quer dizer que foi descrito pelo pelo Leonel e portanto foi descrito ainda no século XVIII mas existe recentemente existe a dúvida o que terá acontecido à variedade da direita oriza glabarrima steude foi só apenas descrito já em meados do século XIX por um alemão o que terá acontecido à variedade que tem à vossa direita a variedade à vossa direita era cultivada e ainda é aliás praticamente já só resiste aí numa parte muito específica de África na costa ocidental africana foi dos primeiros locais em que os portugueses chegaram existem algumas evidências mais ou menos diretas do cultivo deste arroz nas Américas e portanto muito provavelmente com influência da ação dos portugueses o artigo recente sugere a sua eventual introdução em Portugal no século XVI na região da Alcácer do Sal eu pessoalmente isto é uma opinião apenas pessoal e que me vincula só a mim achei esse artigo interessante embora acho que não tenha conseguido demonstrar na totalidade esse facto mas aponta evidências poderemos supor que do lado esquerdo temos a espécie que vingou e a espécie que é praticamente dominante hoje no mundo e em Portugal que é o arroz asiático mais uma vez não se sabe bem como veio e quando veio para para Portugal para a Península Ibérica sim ou seja para a Costa do Levante sim e para Portugal existem muitas dúvidas sabe-se também que foi introduzido nas Américas e nomeadamente no Brasil por a ação dos portugueses em substituição até de algumas espécies de arroz autóctone que aí existiam e de caráter mais selvagem mas toda esta história ainda está um pouco por conhecer e tem um pouco uma certa nubulosa entre si ora e nós estamos a falar portanto e este é sempre um dos nossos focos as condições agroecológicas nós estamos a falar de uma de uma semente de uma planta que vem de uma zona do globo com outras características de clima de sol etc e o arroz para ser ao entrar no território português parou-se logo com alguns problemas na sua adaptação o arroz necessita de água de condições de água muito específicas e de condições de temperatura muito específicas para não cometer nenhuma nenhuma nenhum erro condições de temperatura a espécie do arroz as sementes de espécie de arroz oriza sativa germinam entre os 12 e os 40 graus considerando-se como intervalo ótimo os 30 a 35 a floração ocorre com uma temperatura mínima superior a 22 graus e os melhores desempenhos atingem-se se esta se mantiver entre os 29 e os 32 se conhecerem bem o território português percebem logo e é o que a imagem da esquerda nos demonstra que nem todas as regiões de Portugal conseguem obter estas especificidades de temperatura portanto o ótimo do arroz da produção de arroz em Portugal está não sei se conseguem ver a seta do rato mas está desta linha que passa um pouco a norte para sul mas outro fator decisivo para o arroz é a manutenção das oscilações de temperatura diária não muito superiores a 4 ou 5 graus e é para isso que o arroz utiliza água ele não utiliza água enquanto rega utiliza água enquanto fator de moderação das oscilações de temperatura no clima português e como o português de Cariz sobretudo a sul de Cariz mediterrâneo essas oscilações são bastante grandes mesmo nas épocas mais quentes e portanto não é possível ou não tem sido possível até agora tanto quanto sabemos produzir arroz sem água em Portugal portanto temos perante as condições agroecológicas do país um paradoxo que é as melhores regiões em termos de temperatura para produzir arroz só ao mesmo tempo e para isso podem olhar para o mapa do lado direito as regiões onde menos chove onde há menos água pior o ciclo do arroz apanha hostil ele começa ali mais ou menos em abril e pode-se prolongar até agosto setembro outubro consoante a veridade e um conjunto de outras questões e portanto para o sul onde há as melhores condições de temperatura apanha precisamente aqueles 3, 4 meses praticamente não chove ou às vezes não chove mesmo para o norte ou para as regiões mais a norte onde tem água apanha temperaturas muito baixas que são prejudiciais ao seu desenvolvimento e portanto este paradoxo na adaptação e como iremos ver na adaptação da cultura do arroz a Portugal obrigou a um conjunto de ações que permitiram que hoje o arroz seja a segunda maior produção agrícola portuguesa e que inclusivamente o arroz tenha sido o único cereal da agricultura portuguesa que conseguiu acompanhar o crescimento de produtividade a par com os demais países europeus ora e perante este quadro ainda é que o arroz surge primeiro em Portugal em que temos a certeza que o arroz surge em Portugal não significa como falei anteriormente que não tenha existido produção de arroz noutros locais algumas referências por exemplo a sua produção mais ou menos esporádica no século XVI e XVII no Paulo da Ota na zona de Muj nome de longe de Salvador e não mais um outro local agora tenha existido produção de arroz a partir daqui praticamente sempre até a atualidade estas são as zonas que temos identificados a partir de um conjunto de fontes a mais antiga é as memórias paroquiais e para se ter uma ideia eu fiz a questão de ler todas as memórias paroquiais locais em que haja em que se podia suspeitar da existência de arroz e só o encontrei na freguesia de Palma conselho de Alcácer do Sal portanto isto para perceber que foi um cereal que apesar de já ter um consumo que vem desde o século XVI apesar de saber toda a sua produtividade etc etc teve um caminho de entrada na agricultura portuguesa certo da forma de forma longo em relação a variedades conhecemos apenas a designação para estas conclusões mais recuadas de arroz da terra é uma questão que temos que aprofundar no futuro olhando para aquilo que foi a história da produção nacional de arroz para nos podemos contextualizar em Portugal nos últimos 150 a 160 anos temos aqui uma fase muito distinta temos uma primeira fase de um aumento muito lento da sua produção ainda que contínua e que corresponde basicamente a mais uma questão de certa forma paradoxal que é a seguinte o roxo estava a ser protegido alfandegariamente pela coroa portuguesa e mais tarde pelo Estado mas ao mesmo tempo estava e tinha também o estímulo da sua produtividade e da sua rentabilidade económica mas ao mesmo tempo estava a ser restringido por esse mesmo Estado devido a este bichinho que está aqui não vou alongar muito porque é uma história esta sim criou já bastante conhecida o que temos aqui é um ano féls espero eu que fémia porque são as fémias que picam e transmitem o suzonismo também conhecido como paludismo ou manalária eu gosto sempre de usar o termo suzonismo que era o termo que usava o doutor Ricardo Jorge e é um termo da língua portuguesa malária vem do italiano malária porque se julgava que é a doença era de propagação por via aérea ora associou-se durante bastante tempo a disseminação do suzonismo em Portugal à cultura do arroz o que fez com que o conjunto de medidas de saúde pública o tenham restringido e ele tenha tido apesar de não obstante todos os incentivos económicos tenha tido um crescimento razoavelmente lento mais tarde com por um lado a descoberta da etimologia da etologia peço desculpa da doença e as suas novas formas de combate a manutenção das políticas públicas de incentivo ao arroz e sobretudo ou também a construção de grandes obras de hidráulica agrícola e à direita tem a construção da barragem de Montargil que terminou em 1958 e que alimenta a segunda maior zona atual de produção de arroz em Portugal que é a área de regadio do Val de Sorraia 16 mil hectares regados dos quais metade são para a produção de arroz fez então que a produção de arroz atingisse um pico perto das 200 mil toneladas anuais do qual após uma breve descida tem estabilizado nos últimos anos e como vos disse teve um grande tem uma grande preponderância na agricultura portuguesa ora olhando e indo especificamente para a introdução de novas plantas e variedades que depois tem esse reflexo na produção agrícola e também na alimentação além destas questões referida da saúde pública dos incentivos económicos e das obras hidráulica agrícola não é de todo displicente olharmos para a introdução de novas variedades e inclusivamente o desenvolvimento de novas variedades de arroz já em território nacional elas são razoavelmente dentro desta cronologia razoavelmente precoces a importação de sementes está documentada pelo menos desde 1910 pelos serviços agrícolas e que efetuaram uma missão a Itália nesta época para introduzir novas variedades substituindo o tal arroz da terra novas variedades com determinadas características das quais já falarei que seriam mais úteis à arrozicultura portuguesa estas variedades por sua vez também para salientar aqui como toda esta história tão interligada e que há uma grande uma grande cadeia por explorar tinham sido aclimatizadas numa estação na estação arrozico italiana de Vercelli a partir de variedades importadas da China e portanto há dias ontem inclusivamente e há dias numa outra conversa até com o senhor ligado à indústria ao desenvolvimento da produção de arroz a Reino perguntou sobre as variedades portuguesas ele teve um bocado de dificuldade em responder teve um bocado de dificuldade em dar uma nacionalidade a uma variedade precisamente por causa de toda esta história que está por trás ele respondeu bem nós estamos a desenvolver esta variedade ali em Salva Terra de Magos assim e tal mas na realidade fomos buscar as sementes a Itália e estamos a cruzar uma sementa italiana com outra do outro lado qualquer isto para vocês verem que é uma história um pouco complexa e nos anos 30 a 50 em Portugal já se pontavam estas variedades que podem ver e que têm características diferentes e estas características diferentes vão produzir também obviamente resultados diferentes e podem ser adaptados a locais diferentes hoje falar dois ou três em específico para perceberem o que eu estou a dizer variedade de chinês originário era o mais produtivo tem um ciclo vegetativo de 165 a 175 dias significa o seu ciclo vegetativo apanha os últimos meses do verão prolonga-se até segunda metade de setembro às vezes eventualmente até poderia ser até ao início de outubro era a mais produtiva tem uma estatura média o que é que isto significa? que com este ciclo vegetativo produzir os chinês originário no Volga ou até no Mondego poderia ser um risco porque o final do verão as regiões na altura de setembro ou outubro as condições de temperatura podiam obstar ao correto desenvolvimento desta variedade então o chinês originário o mais produtivo de todos foi produzido essencialmente no sul na região por exemplo de Coimbra muitas vezes era produzido também o Nerd Vialone cultivado como alternativa ao chinês nas regiões onde precisamente a grande produtividade do chinês não se podia manifestar reparem no entanto que tem uma estrutura alta isto significa que se for uma região ventosa o seu cultivo já pode ter alguns problemas e aí então se calhar o melhor é optar por uma variedade com uma estrutura mais baixa como a P6 por último falarei do arroz da terra essa tal variedade que parece ter reis bastante mais ancestrais que as demais era cultivado somente no Vouga porque ele era muito precoce ele é muito precoce então desenvolve-se muito rapidamente pode apanhar só aqueles meses em que a temperatura naquela região o permite e desenvolve-se corretamente no entanto tinha a produtividade mais baixa e até do ponto de vista comercial era pouco apreciado isto claro tem repercussões tem repercussões por exemplo na produtividade ou tem repercussões na produtividade tem reproduções em todas a lógica empresarial e da agronegócio que estão por detrás da produção agrícola olhando para alguns municípios podemos ver que por exemplo a produtividade do arroz ou seja a produção a produção de número de quilos de arroz por hectare esta região oliveira do bairro é muito inferior por exemplo ao cássaro do sal a grândula ou a bonavente precisamente estas regiões mais a sul onde tem melhores condições de temperatura onde a partir de certa altura além das condições de temperatura são beneficiadas com obras de hidráulica agrícola portanto resolvem o problema da água e ainda conseguem introduzir as melhores as variedades pelo menos mais produtivas claro isto fez com que por exemplo e peço-vos que olhem para o distrito de Aveiro o distrito de Aveiro tenha basicamente desaparecido da produção orizícola nacional poderão eventualmente também estar aqui outros fatores até relacionados com a própria economia e até com a industrialização daquela região que já é muito próxima aliás alguns conselhos hoje fazem parte da área metropolitana do Porto tem essa relação com a industrialização mas a verdade é que o distrito de Aveiro na segunda metade do século XIX correspondia a 15% da produção nacional de arroz hoje praticamente está desaparecido quero-vos também transmitir a ideia de que isto não é uma história fechada isto é uma história aliás muito presente e muito futura fiz só este pequeno apanhado e não estão todas aqui as variedades é para terem uma ideia das variedades que estavam a ser produzidas em Portugal em 1962 e portanto eram muito superiores àquelas dos anos dos anos 30 e aquelas que estão a ser produzidas hoje em Portugal e faltam aqui vários exemplos referir que a vermelho está identificado a variedade de maçarico do arroz agulha isto foi uma variedade desenvolvida no centro tecnológico operativo do arroz em salvaterra de magos e que já se encontra em produção e que os objetivos basicamente do desenvolvimento destas variedades do arroz hoje são os seguintes isto dito por um técnico um técnico que está a trabalhar precisamente nesta matéria um económicas adaptação à produção aos interesses económicos da agricultura dois adaptação ao sistema agrícola portanto uma variedade até pode ser bastante produtiva se a forma como é feita todas as fases da fileira quer quer da sua comprente agrícola quer do descasque industrial etc se aquela variedade não estiver tão bem adaptada deixa de ser interessante em condições ecológicas é sobretudo hoje muito importante o consumo da água ou seja que variedades podem consumir menos água mantendo determinados critérios de produtividade e de adaptação ao sistema produtivo e até o gosto do consumidor ou seja que variedades são boas para cozinhar ora e o que é que são as conclusões e as ideias que eu gostaria de deixar aqui a primeira é que a cozinha e a alimentação dos portugueses alterou-se na época moderna também não vou dizer só mas também pela introdução de novas plantas e variedades de outros continentes que é um processo que se prolongou no tempo e como referi prolonga-se na atualidade e é um processo que irá continuar no futuro que existe bastante imenso por investigar nestes temas mesmo naqueles casos que aparentemente podiam ser mais conhecidos eu vou dar aqui uma nota pessoal eu comecei a olhar com um pouco mais de atenção para o arroz e embora eu diga às vezes aos meus alunos que em trabalhos académicos se deve fazer justificações académicas e não justificações pessoais mas eu comecei a olhar para o arroz uma questão pessoal quando eu trabalhei no município de Ponto de Sour o centro cultural está assediado numa antiga fábrica de mogem de cereais e descaste de arroz e uma das coisas que eu fiquei bastante espantado foi perceber que o arroz era tão importante hoje em dia na agricultura portuguesa mas que existia uma certa lacuna embora tenham existido trabalhos da Irã de Baquinhas do Amado Mendes de outras pessoas mas que ainda existia tanto por saber portanto há muito por investigar nesses temas é necessário ter uma visão largada de todos os fatores que estão por trás da adoção de novas plantas e variedades quer na alimentação quer na agricultura e que uma coisa nem sempre significa a outra e depois tentar daqui retirar um aspecto que não me foquei tanto do potencial científico historiográfico mas não só desta e volto a usar este termo que me parece bastante feliz desta retro inovação que nos diz a nós por exemplo agora que existe esta preocupação em procurar uma variedade de arroz que consuma menos água que nos diz a nós que eventualmente isto meramente no campo das hipóteses o tal arroz africano que agora poderá ter existido em Portugal não era um arroz que consumia menos água não sabemos e ao resgatar esse conhecimento e eventualmente ao resgatar tudo isso seja possível aplicar aos desafios de agora e do futuro dito isto espero não ter sido muito chato ter sido claro naquilo que quiserem questionar e eu puder e sou bem responder estou à vossa disposição podem também escrever por e-mail e convido-vos a visitar a página do projeto ReCID espero também não ter alongado demasiado no tempo embora confesso não tenha controlado muito obrigado estou aqui para responder as vossas questões se assim o entenderem muito obrigada Carlos pela sua comunicação sobretudo pela abordagem que fez a estes temas sobretudo com a sua contextualização ao nível das condições do meio portanto é de facto uma abordagem muito interessante e eu também não conhecia o conceito de retro inovação mas acho que efetivamente um conceito que vai passar a constar da historiografia que debate toda esta problemática da introdução e difusão das plantas e a demonstração que efetivamente todas estas questões até abordadas na atualidade necessitam de abordagens científicas e de abordagens científicas profundas como o doutor Carlos Faísca já referiu está disponível para responder a alguma questão que lhe queiram apresentar eu tinha duas questões não tanto referente ao arroz mas uma prendia-se com a laranja doce que era para saber o paralelismo em relação à laranja do algarve se de certa não é possível responder mas se provém daí ou se vem de outra fonte ou se realmente houve essa transformação da laranja chinesa para a laranja do algarve a outra questão é até que ponto é viável fazer análise às páginas da espera aí que eu tenho esta aqui apontada onde é que está da infanta dona Maria visto que contém manchas que de alguma forma possam ajudar também a perceber a receita desse período não sei se podemos reunir alguma mais três questões para depois o doutor Carlos responder Boa tarde eu tenho uma questão Sim Cristiana Sim Cristiana não sei muito boa tarde muito obrigada pela conferência que foi extremamente interessante eu gostaria de saber se a nível da questão da indústria do arroz se já colocaram se já entraram em contato com unidades industriais centenárias e estou-me a lembrar em particular da Ernesto Morgado no Conselho da Figueira da Foz que fez o ano passado 100 anos e a unidade de descasco de arroz mantém-se na família portanto em termos de arquivos de registro realmente poderá ter informação pertinente Obrigada Não sei se o Carlos quer já responder ou se podemos Já responder Sim então vou começar pela última Muito obrigado não desconhecia totalmente a existência da Ernesto Morgado vai ficar já referenciada e faço também um apelo a fábrica de mogem de cereais e de descasco de arroz também fez 100 anos tem o arquivo todo lá está aberto a quem queira estudar quem queira fazer teses a quem aliás está sempre estamos sempre a promover nós somos poucos e portanto não dá para tudo eu tenho um pouco esta mágoa o arquivo empresarial desta fábrica de Ponto de Sour está intacto e há a guarda do arquivo histórico municipal de Ponto de Sour a arquivista é uma pessoa que eu conheço mais ou menos bem e portanto consigo fazer essa ponta muito obrigado pela referência porque desconhecia eu vou tomá-la em conta reparo o seguinte Figueira da Foz é outro dos pontos de produção ou orizículo português eu conheço mais por motivos pessoais os do Centro Sul e é exatamente esse tipo de comentários que nos abrem portas para outras regiões que nós não conhecemos portanto muito obrigado em relação ao a questão diga 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 para dizer Ernesto Margar é mais conhecido pela marca que tem que é o Pato Real olha eu vou dizer uma coisa mas é esse o nome da empresa sim eu caio em casa alterno entre o Pato Real e o bom sucesso que é da Orivarzia que é uma empresa aqui de Salvaterra que é de Salvaterra de Magos também eu não sabia que o Pato Real era daí como muitas vezes aliás acho que a última vez fiz ontem arroz acho que foi isso eu gosto muito de arroz eles estão fechados agora como é óbvio por questões ao Covid ao público mas eles também fazem visitas a grupos e a especialistas que os queiram contactar mantém alguma da maquinaria portanto permite-se perceber o processo também de evolução da fábrica eles demonstram produtos novos que têm mantém o arquivo na família e outro espaço que embora inactivo já há bastantes anos também tem muito acervo e poderá ter muita documentação também embora um bocadinho mais difícil de acer eles é a Quinta de Foja em Maiorca eu digo quando passado tive a oportunidade de conhecer os dois espaços físicos na Quinta de Foja é uma fábrica parada no tempo mantém tudo inclusive as embalagens os sacos até mesmo ainda sementos que estão espalhadas por todo lado a família não mexeu ainda na parte de fábrica estão a fazer preservação do edifício principal mas a parte toda de fábrica pode ter bastante interesse para quem quer investigar essa temática tem bastante interesse pelo que diz tem uma atualidade não no âmbito do projeto mas no atual âmbito a ver com o facto de que em 2015 eu e a colega do arquivo fizemos um projeto de musealização do descaste de arroz de pontessor depois de provincidades jurídico-políticas só agora vai ser implementado eu vou passar essa informação aos colegas porque precisamente uma das dúvidas que nós temos é com o funcionamento da maquinaria em relação a isso que diz as sementes não está sendo acreditável quando eu referi que em 1910 os serviços agrícolas foram à Itália foi por uma dica está aqui neste livro o livro editado pela companhia União Fabril não sei se consegue ver a imagem de fundo interfere um pouco se quer mais para cima de si mas está aqui referido neste livro que os serviços agrícolas foram em 1910 a Itália depois da indicação do proprietário da Quinta da Foja pronto sim portanto boas se eu tiver lá a semente do arroz da terra é barra posso intervir a Quinta da Foja era do Mosteiro Santa Cruz uma das maiores reservas senhoriais e eu encontrei uma referência ao arroz para o século XVI e só eu só agora estamos aqui a cruzar mas só por curiosidade ó Inês portanto a fábrica que está dentro do Mosteiro de Ceixa é descasco de arroz não é? era dentro sim os vestígios que existem também era descasco de arroz sim inicialmente foi a população da molagem e depois descasco de arroz e há um livro publicado muito recentemente pela associação SMS aos amigos do Convento de Ceixa que tem um estudo precisamente sobre a parte da fábrica e em termos de documentação também eu depois deixarei o meu contacto aliás a doutora Margarita tem os meus contactos mas eu poderei deixar um contacto mais direto para depois toda essa temática do arroz aqui do Baixo Mondego já agora uma nota na zona onde eu resido no Baixo Esperanto 2 entre o Conselho da Feira de Força e do Sur é dos pouquíssimos que ainda não estão em parcelado portanto ainda se mantém algumas práticas tradicionais na sua produção porque os terrenos têm uma área muito pequena e a maquinaria em algumas situações ainda não é compatível portanto ainda há alguns trabalhos feitos de forma mais tradicional isso é extraordinário porque essa é a explicação que eu arranjo para ter desaparecido o arroz em Ponto de Sor ou seja não ter sobrevivido em economia de mercado essa lógica de exploração de mini micro nanofúndio às vezes a questão aqui é que os campos ao longo da Ribeira de Longo Melo e da Ribeira de Sor eram muito pequenos e portanto não se adaptavam não se adaptavam à mecanização da agricultura e portanto isso ainda é mais interessante o que se aplica também ali à região de Baixo Mondeiro bom bastam tantas notas mas não querendo monopolizar eu deixo o contato e depois falamos na verdade tudo bem muito obrigado em relação à questão do Pedro Malfaia de quem eu tive sorte de ter sido professor no semestre passado eu creio mas deixo para a Dulce ou para a Anabela responderem porque saberão muito melhor do que eu estão a ouvir eu creio que a laranja hoje do Algarve é esta laranja doce ou chinesa certo Dulce? A Anabela responde eu só vou dizer duas coisas sobre as nóduas daquele manuscrito que o Carlos para já boa tarde muito obrigada pela oportunidade e também pelo trabalho do Carlos aquela página que o Carlos mostrou é do manuscrito que foi publicado no final do ano passado pela FICTA com o nome Receitas e Remédios de Francisco Borges Henrique e que está na Biblioteca Nacional de Portugal e que nós de facto estamos precisamente a tentar agora vamos começar agora a fazer aquilo que está a sugerir que é precisamente trabalhar com os colegas especialistas em conservação e restauro para analisar aquelas nodas porque elas são muitas naquele manuscrito muitas nodas de utilização e de muitas manchas de utilização e portanto temos exatamente essa questão o que é que aquilo nos diz será que nos diz alguma coisa porque não é assim tão comum encontrarmos um manuscrito bem preservado que tenha passado pela cozinha porque os outros tanto o Lucas Rigou como o Domingos Rodrigues foram preparados para publicar não foram preparados para utilizar na cozinha enquanto não tiveram uma utilização cotidiana e essa é uma das questões eu deixo aqui a questão das laranjas para a Anabela que é uma expert Anabela não estamos a ouvi-la não agora já sabe pronto é a questão boa tarde a todos boa tarde a todos então eu não não vim aqui para falar só vim a espreitar e dar um pouco de apoio ao Carlos e não pensava que estava tanta gente mas pronto já que fui já que fui chamada à colação vou dizer um pouco que sei sobre o Algarve de facto eu tenho estado a estar a laranja e o Algarve ainda não estudei profundamente mas o que eu sei é que a produção de laranja do Algarve é recente portanto já há referências de facto a laranjais de laranja da China no século XVII e XVIII mas esta intensividade de produção é algo dos anos 60, 70 do século XX portanto não é nada recente e a variedade que se começou por produzir é a variedade da Bahia portanto nós em Portugal basicamente tivemos a azeda até o século XVI depois é introduzida a doce e a da China e para mim são duas variedades diferentes embora haja quem acho que não é mas para mim há a laranja doce e há a laranja da China a laranja da China entra no século XVII fica cá e faz muito sucesso até ao longo do século XVII e do século XVIII e nos inícios do século XIX há uma variedade nova que surge em Salvador da Bahia que é exatamente a chamada variedade da Bahia e é essa que depois vem para a Europa e faz muito sucesso não só em Portugal mas em todo o mundo os grandes laranjais da Califórnia e da Austrália são de laranja da Bahia e em Portugal ela também vai fazer muito sucesso em quase todos os laranjais aqui por exemplo na zona do Minho as laranjas da Mars que já vêm do século XVII que são basicamente as laranjas da China no século XX também se é introduzida a laranja da Bahia e hoje há laranjas da Bahia na zona da Mars e no Algarve portanto os laranjais são basicamente hoje há outras variedades atualmente já há muitas variedades de laranjas mas a da Bahia é aquela que é introduzida no Algarve portanto é algo recente os grandes laranjais do Algarve são recentes antes desses havia os grandes laranjais de Portugal eram os de Setúbal aliás as direções regionais de agricultura até até essa altura nos 60 70 tinham sediada a coleção de laranjas de laranjeiras tinham-na sediada em Setúbal e depois é que transferem e que se transferem para o Algarve já em datas recentes e portanto hoje o Estado português tem a sua coleção de laranjas sediadas no Patacão no Algarve mas antes era Setúbal que era a grande região de produção de laranja havia outras mas as de Setúbal e as de Coimbra também aqui no Minho as da Marge as da Palma também no Norte as do Douro também mas as de Setúbal era de facto uma grande região de produção de laranja e São Miguel dos Açores não nos podemos esquecer exatamente saudável saudável foi um grande negócio grande explotação exatamente temos que ver isso também pois melhor por acaso está ali a minha mãe mas não está ali o meu pai porque a minha família é do Algarve e a gente tinha laranjeiras nos anos 20 e 30 mas pronto nós vemos melhor Doutora Margarida posso dar uma palavra? Ah sim sim doutora Maria Helena faz favor Muito obrigada já tinha mandado pelo bate-papo primeiro para felicitar vivamente a intervenção e felicitar mais uma vez a doutora Dulce Freire e felicitar o centro Salvador Dias Arnault e o senhor presidente e pensar no arroz porque enfim acho que sim vou voltar vou voltar a isso o arroz não não será não estará tão esquecido na idade média como nós pensamos e é preciso estar com muita atenção porque cereal vai encobre uma um aglomerado de grãos e o grão arroz também aí está Arnaldo Vila Nova assim o inclui no seu tratado e por isso quando nós temos cereal 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 é evidente quando temos cereal em zona de regadio temos devemos estar com muita com muita atenção depois quase temos provas de que havia plantação de arroz possivelmente como disse agora o doutor Carlos o de arroz da terra na zona do Mondego já foi aqui citado as terras do Mosteiro de Santa Cruz na zona do Mondego e na zona de Santarém a ver na zona de Santarém já numa toponímia um paul de arroz em 1509 para já ser um topónimo quer dizer que já lá está a cultura deste arroz há muito mais tempo sem a mínima dúvida pelo menos creio que poderemos retroativar para a segunda metade do 15 significativamente sob pena de não se transformar num topónimo não é assim que não é imediato depois o famoso livro da Infanta Dona Maria que temos que é uma miscigenação de vários tipos de receitas e portanto ao não ser paradigmático mas temos de o ter em conta tem já bailhós de arroz portanto ele já lá está eu estou convencida que temos de estar nós medievalistas ruralistas com muita atenção para a cultura é claro que não se compara não destrona o cereal não destrona o trigo não destrona o pão de cereal porque esse é que é o gosto aliás quando se vai para o Brasil tudo são substitutos do pão do sonho do pão de cereal mas temos de estar com atenção e pensar que ele não quer dizer já existe em tempos pelo menos no 15 significativamente e depois vai tendo sucessivas mutações mudanças novas plantas sem a mínima dúvida é capaz de ser o dito arroz da terra de má qualidade sem dúvida muito obrigado este é apenas o mais chega por um que é tão interessante obrigado Marilena sim Carlos muito obrigado e deixe-me acrescentar o seguinte e vai no sentido do que está a dizer quando estava a ler o artigo muito conhecido sobre a produção de arroz em Valência a certa altura o autor que é o Salvador Catalayud portanto com bastante prestígio refere que só com a abertura do canal de Suez é que passou a ser possível importar grandes quantidades de arroz para o consumo naquela região naquela região de Valência e eu logo aí fiquei a pensar assim se isto só acontece em meados do século XIX se há essas receitas de arroz se o exemplo que referiu em Santarém creio que é o que vai bater certo com as freiras de Santa Clara de Santarém faz todo o sentido que exista de facto essa produção como refere não com a proponderância que tem hoje em dia algo mais pontual mas que de facto existe e portanto eu e nós enquanto comunidade é que se calhar ainda não o conhecemos bem portanto só posso louvar e tentar dar a mão e que passamos esta caminhada juntos basicamente é isto muito obrigado muito obrigada temos aqui uma especialista Dina Sousa não quer intervir Olá boa tarde a todos professora Margarida desde já muito obrigada pelo convite e esta plateia célebre que aqui está e que escutei com muito interesse e com muito agrado a sua intervenção realmente também sou uma apaixonada pelo avô estive ligada ao processo de certificação do arroz carolino do Baixo Mondego concordo consigo que é realmente uma história com a professora Maria Helena como é óbvio que é uma história de encantar e uma história para se desvendar muito já foi escrito muito já foi dito e ainda bem e muito bem mas muito existe também para se descobrir digamos assim eu também amo um bocadinho à história do arroz ainda não ainda não descobri ainda não esqueci como complemento também à sua intervenção eu acho que também vale a pena conhecer ou procurar conhecer três unidades de casco na zona de Montemor que é da Quinta da Boa Vista a Quinta dos Castelos e a Patrão Roseta são unidades de casco da Boa Vista e a mais antiga que contém ainda uma maquinaria em finais do século XIX e início do século XX em bom estado tanto para o branqueamento como para o descasco enfim vale a pena também procurar alguma informação nesse universo em termos destas três fábricas que ainda existem e que também existem existe também documentação agregada a ela relativamente ao ao seu consumo aqui na zona do Baixo Mandigo pois como disse a professora Marguerida Neto realmente já existem indícios do seu consumo de uma fase bastante bastante precoce neste contexto do universo medieval ou tardão medieval enfim e é realmente uma é um é um é um cereal nobre é um cereal doce e é um cereal com muita história e com muitas narrativas muito interessantes para podermos partilhar mas não vou monopolizar enfim existem outras 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 questões a colocar mas também posso depois deixar os contactos destas três unidades que lhe falei se assim eu entendo e atraí todo o gosto e continuamos a partilhar porque nós sabemos sobre o arroz claro que sim agradeço imenso como é óbvio Boas tardes eu posso fazer aqui uma questãozinha sim sim Maduro por favor estive a ver com muita atenção a comunicação e tinha aqui uma questão se pôr ao século XIX a nível de rotação e de consociação cultural relativamente o que é que apanhou a ligação do arroz com outras plantas eu por exemplo na questão da Alcobassa ele era a paciência ele era sempre a sementeira as sementeiras eram o que é que acontecia relativamente a outras porque por exemplo em Alcobassa estava eu a dizer que ele aparece precisamente por cansar devido ao cansaço do solo eles começam a fazer a rotação com o milho embora e também de maneira em determinadas zonas ele consegue empurrar completamente as outras culturas ou consegue varrê-las do próprio espaço consegue alterar a paisagem ou não é de facto uma cultura interessante e dou nota apenas aqui de uma pequenina passagem relativamente aos carreiros os serviços de carros ainda premiados ainda do século XX incluíam engraçado penso eu uma refeição aquilo que ele chamavam uma refeição fina e uma refeição fina era uma posta de bacalhau assada acompanhada com arroz cozido e portanto isto mostra um bocado a importância que o arroz começa a ter na própria alimentação popular e já não tanto de outros divas e de outros registros sociais era só esta questão obrigada antónio maduro posso sim sim carlos então é o seguinte não é uma questão que eu tenho aprofundado tanto as rotações culturais no caso do arroz vou ler aqui vou responder numa parte uma parte alguns dos terrenos de arroz que apanhei eram terrenos que não tinham outro aproveitamento até porque o sol se torna impermeabilizado pelo uso de arroz mas também apanhei e agora até vou ler aqui esta seguinte rotação que vai ao encontro do que diz primeiro ano milho segundo ano trigo terceiro e quarto ano prado quinto e sexto ano arroz isto é para o início do século XX 1908 se há questões ou se posso dizer alguma coisa só para um comentário eu agradeço como coordenadora deste projeto e de uma equipa que somos agora nove os contributos e os comentários e que estes os dilemas e as questões que aqui foram colocadas são as questões com as quais nós nos colocamos ao ponto que somos confrontados todos os dias na nossa investigação nós estamos a procurar fazer traçar esta genealogia dos produtos alimentares dos produtos alimentares que estavam a ser consumidos em Portugal e Espanha portanto não somos nada viciosos e esta questão as questões que se colocam que se colocaram aqui para a laranja ou para o arroz são as questões que se colocam ou seja que variedades onde é que seriam cultivados quais os sistemas agro agroambientais em que estavam inseridos quem é que consumia quem é que comercializava são as nossas são as nossas questões todos os dias para estes produtos mas também para o tomate e para o trigo e para o milho e para o feijão e para a abóbora neste momento estamos ainda muito no mar num campo muito aberto e estamos a cruzar as informações que vêm na documentação escrita como a professora a doutora Maria Helena e a doutora Margarida já referiram que são documentação alguma eclesiástica ou outra laica mas de diferentes origens quanto também com a informação de caráter científico ou seja com aquilo que escreveram os naturalistas e os botânicos a partir de sobretudo o século XVI que vieram para a Península Ibérica e estamos a começar também em colaboração com colegas de outros grupos e até de outras universidades nomeadamente da Universidade do Porto a cruzar algumas informações com o trabalho com as pesquisas sobre a DNA e nomeadamente sobre a DNA antiga isto temos esperança que e alguns trabalhos internacionais já têm sido feitos que é analisar o DNA que está nas sementes encontradas em um contexto arqueológico ou noutro contexto às vezes guardadas em bancos de sementes e analisar e ver precisamente que variedades ou que espécies é que ali estão e isso pode iluminar muitíssimo o trabalho o nosso trabalho não sabemos até onde é que vamos conseguir ir porque a nossa equipa não tem essas competências temos que trabalhar com outras equipas mas a verdade é que analisar as sementes que estão guardadas nos exemplares de herbário que estão nos bancos de hermoplasma ou que ainda estão em alguns campos agrícolas pode ser de facto a chave ou que aparecem em registros arqueológicos pode ser de facto a chave para nos esclarecer algumas destas dúvidas e as nossas fontes escritas que nós usamos não nos esclarecem portanto eu acredito que este será um trabalho para continuar nas próximas gerações e ambiciono gostaria muito que havesse muitos historiadores historiadoras que estivessem interessados nesta pesquisa e portanto era isto que eu queria dizer ou seja muitíssimo obrigada e provavelmente daqui a uns anos vamos voltarmos a encontrar aqui e vamos continuar a discutir algumas destas questões com mais algumas com mais alguns esclarecimentos já não sei se há mais queria fazer uma pergunta boa tarde sim Rosário Campos eu não tenho apresentado mas estamos aqui perante ruralistas pelo menos da tese de doutoramento sim Rosário Campos foi com muito interesse que eu ouvi a sua comunicação do doutor Carlos Manuel da Isca que foi muito pertinente e por acaso a minha pergunta ia de facto ia fazer aqui uma pergunta em relação ao tomate porque ficou-me aqui que é que tem interesse de tentar perceber onde é que documentam a presença de tomate em Portugal porque fez referência à Espanha nos séculos XVI mas depois fez aí uma observação breve portanto em relação ao mosteiro de Santa Clara que havia a referência a arroz doce e arroz de tomate penso que eu pedisse também ao nível salgado porque não há portanto em relação às certezas de o que é que se conhece neste momento em relação ao tomate em Portugal era essa a pergunta que me ficou aqui sem com vontade de se saber um pouco mais Ok Obrigado o que eu referi o arroz de tomate se referi em relação a algum mosteiro foi erro meu o que eu queria referir é que o arroz de tomate aparece no livro de receitas de Francisco Borges Henrique em 1715 Ah, é só do século XVIII Exatamente Exatamente Esse é um dos produtos que eu não domino e apenas quis trazer como exemplo de algo que a sua introdução parece ter sido aos suaveiros não foi uma coisa óbvia Há uma discussão posso Há uma discussão acerca do tomate e uma investigação em curso nós até agora introduzida na alimentação ou seja com a certeza de que ela estava a ser cozinhada em Portugal é em 1715 ou melhor por volta dessa altura que é quando ele aparece neste livro que estava manuscrito na Biblioteca Nacional e que agora foi transcrito e publicado no final de 2020 aí o tomate já aparece com grande profusão em diferentes receitas e em diferentes estados ou seja aparecem conservas de tomate aparece tomate em arroz tomate tomate com cuscuz aparece também aparece também o tomate nas sopas de peixe e ali naquelas alturas do princípio dos primeiros décadas do século XVIII ele aparece em várias fontes aparece também no João Garrido que é um decreto sobre agricultura e creio que também no próprio Fonseca Henrique que é o médico de Dom João V também aparece e portanto o tomate nessa altura no princípio do século XVIII já estava perfeitamente inserido na alimentação mesmo das elites agora onde é que ele estava antes isto é um dado relativamente precoce relativamente ao que se tem mais convicção para a Espanha e para o resto da Europa onde se pensa que ele só chegou à mesa das elites na segunda metade do século XVIII ou em meados do século XVIII a partir da segunda metade do século XVIII mas há autores nomeadamente autores que estudam as questões do sul de Espanha que pensam que há aqui uma decalagem entre a introdução e disseminação deste produto na alimentação e a informação que nós temos porque devido às suas diferentes reações que esta planta suscitou aliás muitas plantas vinham primeiro como plantas medicinais ou decorativas foi o caso do pimento em muitos casos o pimento que foi muito parece que teve logo um grande sucesso o pimento e sobretudo o componente picante do pimento até porque competia com a pimenta que os portugueses traziam da Índia e que era bastante mais cara e o pimento o picante vindo das Américas tornou-se mais barato e crescia na Península Ibérica ao contrário da outra pimenta e portanto e o que o que se pensa e que em muitos casos a disseminação destes produtos novos que vem das Américas faz-se primeiro como produtos medicinais e só depois de eles estarem devidamente testados na sua componente medicinal e pelas autoridades médicas e farmacêuticas da época é que elas depois são assumidas na cozinha e nos hábitos das elites agora nós não sabemos muito sobre como é que estava como é que ela estava a ser disseminada dentre os outros grupos sociais é precisamente essa é uma das nossas questões ou seja nós estamos a tentar reunir evidências documentais a voltar às fontes a voltar aos tratados a voltar às cartas precisamente para tentar perceber aos livros de viagens tentar perceber se há alguma informação que nos possa indicar que certos produtos como o tomate ou mesmo o milho ou mesmo a batata a batata doce nós sabemos temos a certeza que no século XVI já era bastante conhecida no meio dos séculos XVI mas a outra batata não não sabemos exatamente o que é que lhe aconteceu dá um conjunto de produtos que continuam a ser enigmas para nós e a questão que estava a colocar para o tomate coloca-se para nós para muitos outros produtos e portanto o que nós temos para dizer agora é isto pode ser que daqui a uns meses a uns anos o projeto ainda vai durar até 10 mil e 23 portanto pode ser que daqui a mais uns tempos tenhamos melhores notícias Muito obrigada Sim Obrigada Posso? Sim Inês Eu tenho uma questão para colocar em termos de fontes se vocês já se debruçaram sobre os registros das alfângas estou-me a lembrar do caso da alfânga da Figueira da Foz isto porque o fundo documental de acordo com o registro que tenho tem mais de 260 livros e tenho um hiato temporal desde 1602 e 1947 era o principal ponto de entrada e de saída da mercadoria da região centro portanto pode ser uma fonte extremamente relevante a questão da circulação de mercadorias e nomeadamente dos que vocês têm em estudo em concreto Não tem sido uma fonte primordial Exato porque não tem sido uma fonte primordial porque nós estamos até ou temos estado até agora a tentar olhar mais para o local e não para o comércio internacional e para os mercados internacionais porém se reparar nesta apresentação usei precisamente dados da alfândega de faro para a laranja portanto é algo que está no nosso radar ainda não fomos lá aliás na realidade não conseguimos ir a lado nenhum porque isto está este projeto no último ano foi mais o tempo em que tivemos fechados do que o tempo tivemos a poder ir aos sítios e a poder ir aos sítios com grandes restrições inclusivamente vou lançar aqui este pequeno reto inclusivamente sem poder por exemplo no Arquivo Nacional da Torre do Otomo poder consultar os instrumentos de distribuição documental em suporte papel que tem uma informação que não se encontra no online mas está está referenciado está no nosso radar agora é preciso que finalmente estes eventos online passem outra vez ou não não sei o que é que vai acontecer para o físico e que nós fazendo o senhor que houve aqui uns tempos deixem-nos trabalhar Salve o Erro é uma documentação que nunca foi estudada e nunca foi trabalhada profundamente o fundador do museu o Santos Rocha deixou um livro que está a facto similado que é Elementos para a História do Conselho da Feira da Foz século XVI século XVII Salve o Erro e que ele faz muita referência à documentação que está portanto aflora o que lá está mas nada como ver as fontes primárias mas se não falha a maior é uma documentação que nunca nunca ninguém se debruçou verdadeiramente sobre ela portanto é material em bruto Obrigado para registrar também Obrigada não sei se ainda há mais alguma questão a colocar se puder queria só agradecer pela resposta e a felicitar pelo evento e que estarei muito curiosa depois em ver resultados das novas Também nós também estamos com muita curiosidade agora agora também já vai alientada mas se ainda houver mais alguma pergunta Boa tarde o meu nome é Naima e eu tenho uma questão sobre o que foi falado aqui gostei muito tudo o que consegui ouvir foi muito claro mas eu tive algumas falhas de rede e gostaria de saber se isto vai ficar disponível para visualização assim que terminar Eu tenho agora alguma dificuldade em lhe responder porque a partir da conferência era para ser colocada online no centro de estudos história local e regional a parte do do debate e agora posso perguntar se alguém se opõe que seja colocada também para além da conferência a parte do debate algumas das pessoas que participaram se não houver objeções tudo bem nós vamos editar a conferência e a parte das intervenções e podem aceder ao site do CERL que a partir de segunda-feira ou segunda-feira à tarde estará disponível no site Muito obrigada E também no site da Câmara claro Nós algumas das coisas que aqui foram referidas estão em dois artigos que estão em processo de publicação se quiser deixar o seu contacto se forem aprovados e quando forem aprovados terem todo o prazer e fazê-los chegar se quiser Sim, sim gostava muito disso como é que eu passo o meu contacto? Escreva ou no bate-papo ou então envia-me um e-mail escreva lá eu agora envia-me um e-mail aqui eu posso intermediar se for necessário ok já copiei o e-mail e então depois quando não é capaz de demorar mais algum tempo não sei o que podemos fazer chegar ok muito obrigada muito obrigada muito obrigada foi efetivamente um um tempo muito agradável e muito proveitoso na minha perspectiva nesta tarde de de sábado e eu acho que me atrevo fazer ali um apelo ao doutor Luís Matias enquanto membro da CIM e que tem a ver com o património da arqueologia industrial relativo ao descasco de arroz que nós temos no Baixo Mondego e tanto quanto eu sei que conheço melhor a realidade do convento de Cessa que é algo bem interessante que é um convento medieval em que construíram no seu interior uma uma fábrica de escasco de arroz e seria muito importante que se preservasse esse património património de arqueologia industrial e também monástico no caso do mosteiro de Cessa será uma grande perda se ele continuar em ruína é interessante eu tenho conhecimento que o convento de Cessa está em processo de classificação como momento nacional ou estará até já classificado e que eventualmente vai ter agora também no âmbito deste overbooking do quadro comunitário alguma verba para reabilitação portanto pode ser uma boa notícia no sentido de depois também criar as melhores condições para a visitação e para a requalificação do edifício e também eventualmente equipamento que lá esteja quanto à questão que coloca mais ampla de termos um programa ligado à arqueologia industrial não deixa de ser de facto muito interessante não só para os equipamentos ligados ao descaste do arroz mas enfim para tudo aquilo que possam ser vestígios daquilo que foi a presença humana no final do século XX e no princípio do século XXI deixa de ser interessante é um produto turístico se calhar muito interessante de ser trabalhado Marguerita deixa-me só 10 segundos para partilhar aqui uma imagem com vós estão a ver? conseguem ver? conseguimos pronto este é o descasque de arroz da fábrica de moja de cereais e descasque de arroz Fonte Sor cujo projeto de musealização vem sobretudo através de um eixo de apoio ao turismo do Alentejo XXIII só porque há aqui um paralelismo muito grande pois se na altura houver algum interesse de cruzar informações mesmo que eu não esteja aqui ou não tenha ligação formal à quebra pelo menos informal tenho com facilidade obrigada com certeza com certeza penso que não havendo mais nenhuma questão a colocar agradeço mais uma vez à doutora Dulce Freire por ter acedido ao nosso convite para fazermos esta sessão e em particular também ao doutor Carlos Faísca por se ter disponibilizado para fazer a conferência e considero que é um dia que fica na nossa memória na memória do CERN muito obrigada a todos tchau 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 Obrigado.